Foi na PR-280, próximo ao limite das cidades de Renascença e Marmeleiro, e envolveu esse ônibus e essa moto, que ficou completamente destruída. A moto era ocupada por Mayara Georgia Gonçalves da Rosa Schneider, de 25 anos, moradora de Marmeleiro. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. De acordo com testemunhas, o ônibus seguia sentido Marmeleiro e a moto fazia o trajeto contrário quando bateram de frente. O responsável pela empresa de transportes esteve aqui no local do acidente e conversou com nossa equipe. Ele contou que o ônibus seguia a Francisco Beltrão buscar trabalhadores e em seguida o destino final seria Pato Branco. Ele contou que o motorista acionou as equipes de salvamento, esperou a chegada da polícia e depois, bastante abalado, deixou o local do acidente. Após o trabalho da perícia, o corpo de Mayara foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. Equipes da Polícia Rodoviária Estadual controlaram o trânsito intenso no local. Equipe da Polícia Rodoviária Estadual controlaram o trânsito intenso no local.